Eita, mulher doideira Eita, mulher doideira Só gosta de trepar Trepar de frente, trepar de goza Trepar em qualquer lugar Quando ela toma toda Fica toda sem adiante Mas ela só se aquieta Quando dá uma cebada Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Eita mulher doideira, só gosta de trepa, trepa de frente, trepa de força, trepa de qualquer lugar Quando ela toma todas, fica toda assanhadinha, mas ela só se aquieta quando dá uma trepadinha Eita mulher doideira, só gosta de trepa, trepa de frente, trepa de força, trepa de qualquer lugar Quando ela toma todas, fica toda assanhadinha, mas ela só se aquieta quando dá uma trepadinha Ela só quer trepa Eita menina Essa é pra todas as novas Que tem trepa, hein? Já vem! Eita menina Isso é quando a raça mista, hein? CD especial, verdadeiro Lula do parceiro Américo Show, hein? Quando ela chega no bar e na favela Ela não fica maluco Geral de olho nela Vestindo com a Ela desce e dança Só tem um detalhe Quando ela desce e levanta Vinícius do Brasil É Josamar e Serra Mal Ela é uma boa menina Mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina Mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Quando ela chega no vale da pavela Passando, fica mamucô, geral e olho nela Vestido colado, ela desce dançando Só tem um detalhe, quando ela desce levanta Me desculpe, a gente é josa, mas isso é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Simborem, século da raça mistém, chama na pressão e vem Eita, bagaceiro, hein Alô, meu parceiro, Gia Zeno Brandão, hein Portal Forrozão Madeira Meu parceiro, Erdo Divulgações, hein Eita Benzinho, vem me dar seu amor Benzinho, vem me dar seu calor Eu quero te mostrar que eu te amar Vem gostoso, vem pra mim Curtindo embalo, esse som Beijo a sua boca, sente seu padrão Eu quero te mostrar que eu te amar Vem gostoso, vem pra mim Oi Toda moçada do cara tá curtindo pra nós, hein Galera do Santa Rosa, hein Chão na pressão Benzinho, vem me dar seu amor Benzinho, vem me dar seu calor Eu quero te mostrar que eu te amar Vem gostoso, vem pra mim Curtindo embalo, esse som E já sou o que sente seu padrão Eu quero te mostrar que eu te amar Vem gostoso, vem pra mim Vem gostoso, vem pra mim Vem gostoso, vem pra mim Enzinha vem me dar seu amor Enzinha vem me dar seu calor Eu quero te mostrar, vou te amar Vem gostoso, vem pra mim Curtindo e falo esse som E já sou um pouco sem de seu padrão Eu quero te mostrar, vou te amar Vem gostoso, vem pra mim Eita menino, isso é quando a raça vem, se não esquece a poeira não Esse é o sucesso feminino, jogo na pressão e vem Então teu rabo perdeu, sofre mais do que eu Tá sozinha pedida apagada, e te amargonada Então teu rabo perdeu, sofre mais do que eu Tá sozinha pedida apagada, e te amargonada Segue suas bobinhas, de querer me ganha Eu sempre te amei, você só queria usar Sai da minha vida, agora que não sou eu Só tem que dar valor, depois que te perdeu Então teu rabo perdeu, sofre mais do que eu Tá sozinha pedida apagada, e te amargonada Então teu rabo perdeu, sofre mais do que eu Tá sozinha pedida apagada, e te amargonada Então teu rabo perdeu, sofre mais do que eu Segue suas bobinhas, de querer me ganha Eu sempre te amei, você só queria usar Sai da minha vida, agora que não sou eu Só tem que dar valor, depois que te perdeu Então teu rabo perdeu, sofre mais do que eu Tá sozinha pedida apagada, e te amargonada Então teu rabo perdeu, sofre mais do que eu Tá sozinha pedida apagada, e te amargonada Eita menino, isso é quando a raça me sei Quando a moçada, parceiro que vinha tranquila não hein Tô na moçada, com o técnico do Bolsonaro Alô, parceiradinho Roda aqui é melhor, meu Deus Os na fogueira é muito melhor Das moreninha no dia inteiro Dá brincadeira, levanta a porta Pega a entrada, ninguém cochila Fica pra espirar, pra entrar Pra entrar, está escrito, que é proibido fugir lá É proibido fugir lá Fugir lá, fugir lá É proibido fugir lá Fugir lá, fugir lá É proibido fugir lá É proibido fugir lá Fugir lá, fugir lá Eita menino Fugir lá Fugir lá Fugir lá A poeira sobe suor Fugir lá A gente viu só raiar Essa foto não parece Mas não pode mamar Tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele deu na entrada É proibido fugir lá É proibido fugir lá Fugir lá, 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 fugir lá Eita, bagacê, esse é quando a raça mistério De ferritirão estranho, hein? Eu tô invocado com essa alunada do lado do gerador Ela tá jogando paz, não sei pra mim, sei daquele jeitão E se bater em frente vai ser um jogão Eu tô invocado com essa alunada do lado do gerador Ela tá jogando paz, não sei pra mim, sei daquele jeitão E se bater em frente vai ser um jogão E tá se dirigindo, sobe, dirigindo E pra mim pra vontade ela tá tudo me olhando E tá se dirigindo, sobe, dirigindo E pra mim pra vontade ela tá tudo me olhando E tá se dirigindo, sobe, sobe, dirigindo E pra mim pra vontade ela tá tudo me olhando E tá se dirigindo, sobe, dirigindo E pra mim pra vontade ela tá tudo me olhando Eu tô em rocaço, com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando parra, em cima ali, sai daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô em rocaço, com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando parra, em cima ali, sai daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão E desce de risão, só que de risão E pra mim pra lutar, ela tá todo mundo olhando E desce de risão, e sobe de risão E pra mim pra lutar, ela tá todo mundo olhando E pra me lutar, ela tá todo mundo olhando E pra mim pra lutar, ela tá todo mundo olhando Eita, tá cacete, manda um alzão pra toda a galera lá do Cararaí Moçada de Santa Rosa curtindo com nós, chama atenção e vem Lembra da moreninha na esquina, amor? A gente já ficou Aquela sua prima que se joga lá pra mim, a gente se pegou Só que eu confesso que eu não te engano, mas quero que você Descontra nada de mim, e o jogo é assim Eu levo o gaia e boto o gaia, mas a gente não se larga A gente já conta e bota a culpa na caixa Se eu levo o gaia e boto o gaia, mas a gente não se larga A gente já conta e bota a culpa na caixa Se eu levo o gaia e boto o gaia, mas a gente não se larga A gente já conta e bota a culpa na caixa Se eu levo o gaia e boto o gaia, mas a gente não se larga A gente já bota e bota a curva na cajata Lembra da moreninha na esquina do mundo, a gente se pegou Aquela sua prima que se jogava pra mim, a gente se beijou Sou eu confesso, que eu não te engano, mas quero de você Escolta nada de mim, eu julguei assim Levo o gaia e bota o gaia, mas a gente não se larga A gente já bota e bota a curva na cajata Eu levo o gaia e bota o gaia, mas a gente não se larga A gente já bota e bota a curva na cajata Eu levo o gaia e bota o gaia, mas a gente não se larga A gente já bota e bota a curva na cajata Eu levo o gaia e bota o gaia, mas a gente não se larga A gente já bota e bota a curva na cajata Alô meu parceiro, Didi é tanto não, hein? Tão junto parceiro, já tá pressão E o teu segredo é a pegada E o teu segredo E todo mundo quer saber a receita do amor Onde eu chego é assim, fica de mulher pra mim Sou considerado, tenho até franco Eu já caí na peste, mas é um erro e outro livro De ninguém eu sou Não tenho coração Eu posso escolher Eu só tô pegando mulherão O meu segredo é a pegada E o meu segredo é a pegada E o meu segredo E todo mundo quer saber a receita do amor Onde eu chego é assim, fica de mulher pra mim Sou considerado, tenho até franco Eu já caí na peste, mas é um erro e outro livro De ninguém eu sou Não tenho coração Eu posso escolher Eu só tô pegando mulherão O meu segredo é a pegada E o meu segredo é a pegada E todo mundo quer saber a receita do amor Onde eu chego é assim, fica de mulher pra mim Sou considerado, tenho até franco Eu já caí na peste, mas é um erro e outro livro De ninguém eu sou Não tenho coração Eu posso escolher Eu só tô pegando mulherão O meu segredo é a pegada E o meu segredo é a pegada Eu só tô pegando mulherão Eu só tô pegando mulherão Eu esqueci que você pode ir Eu aussi que você pode ir Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Mas aposto você também tá Conheço de nós esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Mas aposto você também tá Conheço de nós esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Eita, piseira rochada, hein? Certo para a raça mista Chama na pressão, menino Simbora! Eu quero ver esse sol te balançar Só na banda, a raça mista Que quantas dias te vai dançar Eu quero ver esse sol te balançar Só na banda, a raça mista Que quantas dias te vai dançar E a alegria no nível, no nível que corre na veia É desejo, é amor, é forró, é paixão E é forró a noite inteira A alegria surgindo aqui nesse salão Eu vou, eu vou, e com balança Eu vou, a raça mista tocando Alegria e amor E eu vou, eu vou, e com balança Eu vou, a raça mista tocando Alegria e amor Alô, o outro especial para o meu parceiro Juguinho Moralda, para a potência do Beladão Marceira, joelhinho, tudo junto Chama na pressão Eu quero ver esse sol te balançar Só na banda, a raça mista Que quantas dias te vai dançar É alegria no nível, no nível que corre na veia É desejo, é amor, é forró, é paixão E é forró a noite inteira A alegria surgindo aqui nesse bairro Eu vou, eu vou, e com balança Eu vou, a raça mista tocando Alegria e amor Eu vou, eu vou, e com balança Eu vou, a raça mista tocando Alegria e amor Eu vou, a raça mista tocando Eu vou, a raça mista tocando Chama na pressão Chama na pressão, bora raça mista Eu dei um vaso fora dela E ela foi embora E nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas A saudade já bateu Ela Eu dei um vaso fora dela Ela foi embora E nem Não deu nem 24 horas A saudade já bateu Ela voltou atrás E chorou no meu colo de monsenho E falou que não vive sem mim E chorou no meu colo de monsenho E falou que não vive sem mim E então ela Eita pra você Quem olha nos olhos Me faz gato e sapato Perdoa benzinho Que eu sou teu calor do mar Quem olha nos olhos Me faz gato e sapato Perdoa benzinho Que eu sou seu frio boi do mar Quem olha nos olhos Me faz gato e sapato Perdoa benzinho Que eu sou teu Então me olha nos olhos Me faz gato e sapato Perdoa benzinho Que eu sou teu Chama na pressão Eu dei um vaso fora dela Ela foi embora E nem olhou pra trás Não deu nem 24 horas A saudade já bateu Ela voltou atrás E chorou no meu colo de monsenho E falou que não vive sem mim E chorou no meu colo de monsenho Que não vive sem mim Então ela me falou assim Então ela me falou assim Quem olha nos olhos Me faz gato e sapato Perdoa benzinho Que eu sou seu frio boi do mar E olha nos olhos Me faz gato e sapato Perdoa, Benzinho, que eu sou teu Me olha nos olhos, me faz gato em sapato Perdoa, Benzinho, que eu sou seu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato em sapato Perdoa, Benzinho, que eu sou seu playboy do mato Chama, chama e separa essa vista Eita, piseira rochada, hein? Nossa patroa, Anildo, aqui de alusão especial A banda raça vista Oh, nananá, e oh, nananá A maioria das amigas da minha ex tá tudo querendo sentar Oh, nananá, e oh, nananá A maioria das amigas da minha ex tá tudo querendo sentar E foi quem disse pra tu me difamar E foi quem disse pra tu me divulgar Eu te levo pro meu quarto era mordida sem parar Te chamava de... E foi quem disse pra tu me divulgar E foi quem disse pra tu me difamar Eu te levo pro meu quarto era mordida sem parar Te chamava de gostosa Chama, chama, chama Oh, nananá, e oh, nananá A maioria das amigas da minha ex tá tudo querendo sentar Oh, nananá, e oh, nananá A maioria das amigas da minha ex tá tudo querendo sentar Oh, nananá, e oh, nananá A maioria das amigas da minha ex tá tudo querendo sentar Oh, nananá, e oh, nananá A maioria das amigas da minha ex tá tudo querendo sentar E foi quem disse pra tu me divulgar E foi quem disse pra tu me difamar Eu te levo pro meu quarto era mordida sem parar Te chamava de gostosa Chama, chama Além de tudo tu quer me divulgar Pra tu me difamar Eu te levo pro meu quarto era mordida sem parar Te chamava de gostosa Oh, nananá, e oh, nananá A maioria das amigas da minha ex tá tudo querendo sentar Oh, nananá, e oh, nananá A maioria das amigas tá tudo querendo sentar Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Eita menino, esse é quando a raça me tem CD especial, viradão Alô, meu parceiro de Edrino Brandão, hein Portal Forrazão no Madeira Meu parceiro Jair lá do Boteco do Bolsonaro, hein Chaco na cação, hein, vem Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Quando ela mexe o bumbum, ela importa o coperão Quando ela mexe o bumbum, ela importa o coperão Pegue sem pipi nem caixa e senta e relaxa Pegue sem pipi nem caixa e senta e relaxa Ela é que nem pimenta, só se mexe e vem aguenta Com seu rebolado Com seu rebolado, é o tesão Deixou enfeitiçado o meu coração Com o sabor de pecado E tá até no chão E tá até no chão Tô doidinho por essa moda de minha senhora E desce novinha 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 Quando ela mexe o bumbum, ela importa o coperão Quando ela mexe o bumbum, ela importa o coperão Pegue sem pipi nem caixa e senta e relaxa Pegue sem pipi nem caixa e senta e relaxa Ela é que nem pimenta, só se mexe e vem aguenta Com seu rebolado, é o tesão Deixou enfeitiçado o meu coração Com o sabor de pecado E tá até no chão Tô doidinho por essa moda de minha senhora E desce novinha 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 Eita Desce novinha Desce novinha Desce novinha Estamos juntos, hein Chama na bota, papai Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Tem hora Tem hora pra levantar Mas não pode ir na balada Sabe que tem o penbar E ela viu independente Precisa de ninguém não Também não é baladeira E nem desce até o chão Faz o tipo de mulher Tem hora pra levantar Tem hora pra levantar Mas não pode ir pra balada Sabe que tem o penbar E ela vem assim E ela quebra E ela quebra, gira Faz a paradinha E quica o rabetão Ela vira na boca E vai entrasando Subindo e descendo no chão Ela acha um espaço E na balada mesmo sem procurar Ela perdeu o juízo E não quer mais E não quer mais E ela quebra, gira Faz a paradinha E quica o rabetão Ela vira na boca E vai entrasando Subindo e descendo no chão Ela acha um espaço E na balada mesmo sem procurar Ela perdeu o juízo E não quer mais achar Eita, pra cacera, hein? Manda a rosa, pega a sua Andil da Lado 180, hein? Toda moçada do 180 Curtindo com nós E ela veio independente Precisa de ninguém não Também não é baladeira E nem desce até o chão Faz o tipo de mulher Tem hora pra levantar Tem hora pra levantar Tem hora pra levantar Mas não pode ir pra balada Sabe que tem o bem E ela veio independente Precisa de ninguém não Também não é baladeira E nem desce até o chão Faz o tipo de mulher Tem hora pra levantar Mas não pode ir pra balada Mas não pode ir pra balada Saber que tem o bem E ela quebra, gira Faz a batadinha E quica o rabitão Ela vira a boca E vai embrausando Subindo e descendo no chão Ela acha um espaço E na balada mesmo sem procurar Ela perdeu o juízo Ela perdeu o juízo E não quer mais E ela quebra, gira Faz a paradinha E quica o rabitão Ela vira a boca E vai embrausando Subindo e descendo no chão Ela acha um espaço E na balada mesmo sem procurar Ela perdeu o juízo Ela perdeu o juízo E não quer mais Ela faz achar Música 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 Eita menina, esse é sucesso, hein? Chama pra pressão e vem Isso aqui não é forró, isso aqui não é baiô Chegou o verão Isso aqui não é forró, isso aqui não é baiô Chegou o verão Pra dançar juntinho, dançar agarradinho Bater coxa com coxa, só no panzerinho Pra dançar juntinho, dançar agarradinho Bater coxa com coxa, só no panzerinho Bater coxa com coxa, só no panzerinho Panzerinho, panzerinho Bater coxa com coxa, só no panzerinho Isso aqui não é forró, isso aqui não é baiô Chegou o verão Chegou o verão Isso aqui não é forró, isso aqui não é baiô Chegou o verão Pra dançar juntinho, dançar agarradinho Bater coxa com coxa, só no panzerinho Pra dançar juntinho, dançar agarradinho Bater coxa com coxa, só no panzerinho Panzerinho, panzerinho Panzerinho, panzerinho, panzerinho Bater coxa com coxa, só no panzerinho Panzerinho, panzerinho Panzerinho, panzerinho Bater coxa com coxa, só no panzerinho Eita menino, esse é sucesso, hein? Eita menino, esse é sucesso, hein?